Olá pessoal! Estamos aqui com o novo trailer da série Yarm. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Você também pode ser notificado sobre nossos novos vídeos ativando as notificações. O segredo do estado de Melissa visto no trailer está em Bahar e Selim. Porque os dois professores tentarão dar uma nova lição aos alunos colaborando com Iki e seus amigos, mas farão isso com um propósito. Bem, qual será o principal objetivo de Bahar e Selim? Você pode encontrar o resumo do capítulo no final do meu vídeo com áudio e legendas multilingues. Muito obrigado pelo seu apoio! Quando analisamos os dois trailers juntamente com o resumo do episódio em Daibeni, podemos ver que há desenvolvimentos muito surpreendentes. Depois que Wing foi preso, muitos grupos e corredores de mídia social da faculdade espalharão rumores de que Wing é culpado. Mas Bahar e Selim não deixarão seu aluno sozinho, mesmo em segurança, e o apoiarão. Claro, o casal cardinal é que cantará novas cenas românticas e florescentes. O amor sairá deste processo mais forte. Porque Kinkanat não apenas acreditará que é inocente, mas também lhe oferecerá todo o apoio que puder. A polícia vai exigir que o depoimento de Melissa Gercex seja colhido por causa das provas que possui, nomeadamente como proprietária do carro. Melissa ficará muito nervosa com essa situação e dará informações contraditórias em seu depoimento. Ou seja, na delegacia, o comissário Selçuk vai interrogar Kinkanat de um lado e Melissa do outro. Enquanto Melissa vai à delegacia, Seliman estará com sua única filha. Devido à presença de Seliman e circunstâncias respeitas, Baar e Selim começarão a pensar que Seliman e Fikret são os causadores do bullying. Ao final, Kinkanat será solto quando se entender que as provas são insuficientes, embora as declarações sejam contraditórias e Leila não reclame. Para comemorar isso, já podemos ver o casal cardinal, Ekan fazendo uma cena de jantar e tendo momentos românticos. Aqui, gostaria de fazer uma pequena pausa na minha análise e compartilhar um momento divertido e agradável do set que você vai gostar. No segundo trailer, o mais curioso é ver Melissa em uma cadeira de rodas, ridiculamente vestida, com uma camiseta com os dizeres I'm a bully e jurando vingança. Em primeiro lugar, se você perguntar por que Melissa está nessa situação, Aize e Kim e Bikir infelizmente serão submetidos a um tipo de bullying completamente diferente neste episódio como resultado de um novo plano elaborado por Aziz e Melissa. Desta vez, Bikir vai soar como outubro e vai querer parar essa tendência. Aqui, Baar e Selim também entraram em jogo. No primeiro trailer, Bikir, tudo é justo no amor e na guerra, irmão. Ele disse. Porque Aize, Bikir, Azal e Oktober estavam preparando um novo plano. A razão para isso é que Melissa, que primeiro se tornou amiga de Leila e tentou usá-la contra Outubro, terá feito outra jogada, mas desta vez ela fará de Aziz um parceiro em seu plano. Melissa, que conhece bem as fraquezas e inteligência de Aziz, não conseguiu parar Outubro, mas Kanat vai dar gás porque você é inteligente. Infelizmente, Leila enfrentará uma situação completamente diferente quando for a Aziz pedir as contas das mensagens que não foram escritas por Leila Kanat durante o confronto com Leila. Aziz e Melissa, que estão com raiva de Outubro por causa de seu amor por Kanat e Outubro, transformarão essa raiva de Leila em um plano de vingança. Infelizmente, Leila chegará ao ponto de estragar sua amiga porque culpará a Eki e o motivo da prisão de Kanat. Aziz e Melissa usarão sua ambição para intimidar Bekir, Aiz e Iki. Então, Iki, Aiz e Bekir também aprovam esse tratamento para Melissa, é claro graças à cooperação de Bahar e Selim. Mas com uma diferença, Bahar e Selim cooperam com eles e tentam ensinar essa lição a Melissa. Seu principal objetivo será acabar com o diretor que permitiu o bullying. As palavras de Outubro são verdadeiramente magníficas. Este é um manifesto. É uma postura contra a popularidade conquistada por intimidar as pessoas por causa de duas risadas. Então, se você quiser, salve em vídeo, compartilhe nas redes sociais, ria e veja, não é legal, os jovens apresentam seu manifesto de que se você intimidar, o mesmo acontecerá com você. A luta para evitar o bullying dos jovens, iniciada por Bahar e Selim, foi um pouco prejudicada pelo arrependimento de Selim em seu passado, ou seja, o jovem que ele havia espancado e mutilado. Mas o professor Bahar motivará Selim e eles decidirão o verdadeiro motivo desses bullying. Claro, eles vão pensar que Fikret, que é o responsável pelo que aconteceu na faculdade, e Sliman, o poder por trás dele, são os únicos responsáveis por tudo isso. Após esses desenvolvimentos, o único objetivo dos dois professores será evitar o bullying dos jovens, pelos quais Zia está lutando, e melhorá-los. Em outras palavras, se Fikret se tornar o dono da faculdade, Bahar e Selim sentirão que ele e Selimane são responsáveis pelo que aconteceu e lutarão contra eles após esse episódio. Em outras palavras, acho que Bahar e Selim vão se esconder e esperar que os jovens sob a liderança de Melissa fiquem com raiva e se comportem como fizeram com Zia. Afinal, se houver situações graves, como os acontecimentos que levaram à morte de Zia Odja, Bahar e Selim tomarão medidas completamente diferentes, registrará-las, mandará-se Liman, o diretor e proprietário da faculdade, preso ou reclamar com o Ministério, então eu acho que eles vão colocar a polícia em ação. Gostaria de falar sobre o resumo do oitavo episódio publicado pelo canal oficial. A prisão de Kanat pegou muita gente de surpresa no Colégio Real. Enquanto Leila pensa que Kim é a causa deste incidente e a culpa, e Kim acredita que Kanat é inocente. A polícia busca o depoimento de outro do Colégio da Verdade. A contradição das declarações dadas entre si cria confusão. Leila está abalada pelo fato de que a pessoa para quem ela tem trocado mensagens até agora não é Kanat. Depois de se recompor e confrontar Aziz, ele toma uma nova decisão. Agora ele tem um novo objetivo. Depois que Kanat é levado pela polícia, os alunos são divididos em dois. A escala do bullying contra Iki, Bekir e Aiz aumenta. Mas desta vez, Bekir também não ficará calado. Sli e Baar decidem quem é o responsável pelo que aconteceu na faculdade real e fazem um plano. Eles vão parar esta ordem. Eles agem para completar o trabalho que Zia deixou inacabado. Para isso, eles precisam da ajuda de vários alunos. Meus amigos que amam a série do Esticolar, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e enviar seus comentários e apoio. Você pode compartilhar seus pensamentos sobre nossa série conosco na seção de comentários. Por enquanto, chegamos ao fim do nosso vídeo. Cuide bem de você. Adeus. Adeus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto